Dei duas nele. Vê se você morreu. Matei, matei, matei um. Tô cercado. Puxa, foda-se. Matei, matei. O outro tá aqui na praia, na praia aqui na negativa. Tem outra ali. Aqui atrás, na vermelha. Tô indo, tô indo. Oh, deixa aqui o cuchinha, deixa aqui o cuchinha. Sai, 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 sai. Tô vendo, tô vendo, pô. Tô vendo. Vai, caralho. Vai que eu tô pinando, vai que eu tô pinando. Mata o cara, mata o cara, porra. Mata o cara. O cara não morre, o cara não morre. O cara não morre. O cara não morre, cuzão. Meu Deus. Pô, vocês tão de sacanagem comigo vocês dois, mano. Tá de brincadeira, velho. Tchau.